Bom dia meus amores, bom dia! Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as aves a voar. Bom dia, bom dia, bom dia! Quem tá feliz hoje? Eu! Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia, uma nova semana cheia de aprendizado. Que coisa maravilhosa! E hoje é dia 17 de agosto de 2020. Hoje essa semana era pra trocar o versículo, mas nós não vamos trocar. Eu quero saber quem já sabe o versículo. Olhei mais uma semana com o mesmo versículo pra gente aprender melhor. Pegando a Bíblia, abre lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. E diz assim, o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Onde é que se encontra esse versículo? Isso mesmo, em Provérbios, capítulo 20, versículo 7. E agora vamos falar com Deus? Vamos lá! Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te dizer, Senhor Jesus, o quanto nós Te amamos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa escola e pela nossa família. Abençoe o nosso dia e nos enche, Senhor Jesus, com o Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Amém! Amém, crianças! Amém! Hoje nós vamos continuar trabalhando nosso livro móvel. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante. Tem, existem quatro estações do ano, né, no nosso calendário. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono e tem o inverno. Cada estação, ela tem a sua característica. A característica principal da primavera é que a primavera é a estação das flores. Tudo fica mais lindo, mais colorido. É muito lindo, não é? E o verão, tia? O que o verão traz? Qual é a característica do verão? O verão, gente, tem o calor. As pessoas aproveitam o verão para ir para a praia, pegar aquele bronze, né? Tem gente que gosta, a tia Mirati não gosta muito, mas dá certo, né? Então, a característica principal do verão é o calor. E o outono? Quem sabe? Nós estamos no outono hoje. Alguém sabe a característica do outono? No outono, as folhas caem. Por isso que as ruas estão cheias de folhas no chão. É porque as folhinhas vão caindo para nascer novas folhinhas, tá certo? E o inverno? Quem gosta do inverno? Eu, eu amo o inverno que eu posso tomar banho de chuva. Eu amo tomar banho de chuva. E a principal característica do inverno no nosso país é a chuva. Mas em outros países tem o que também? Quem sabe? Ah, a neve, né? Deve ser super legal, mas também muito frio nesses países que tem neve, não é assim? É muito legal. Eu amo todas as estações, mas tem uma que a tia Mirati mais se identifica, que é o inverno, que a tia Mirati acha lindo quando se forma aquele tempo de chuva bem escurinho. Quando começa a chover, a tia Mirati ama olhar a chuva. É muito lindo. E você, tem uma estação do ano que você mais gosta? Ah, eu quero saber qual é a estação do ano que você mais gosta. E o que é que você pode fazer para a tia Mirati? Você pode desenhar, você pode usar a sua criatividade, pintar, usar tinta guache, usar algodão se quiser, usar o que você quiser. Usa a sua imaginação para você demonstrar para a tia Mirati qual é a estação do ano que você mais gosta, que você mais se identifica. Tá legal? É super fácil. E no livro móvel também tem quatro páginas que você, junto com a mamãe, ou com o papai, ou com um adulto, vocês vão ler para entender melhor sobre as estações, certo? Livro móvel, páginas 6, 7, 8 e 9. É só leitura. Mas na página 7, 8 e 9, lá tem falando um pouco sobre as estações. Eu quero ver se vocês, eu quero que vocês me digam, circulem também a estação do ano que vocês mais gostam no livro. Tá legal? Então, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.